Aqui você vai saber quem sou eu, tá bom? Eu sou, naturalmente, o reverendo texto bingo novo, você já conhece, mas poucos sabem quem de fato sou eu, né? Eu sou o que eu faço, tá bem, não é só o que eu faço, mas eu também sou o que eu faço. Sou pastor congregacional, mestre em Ciências da Religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e exegésio do Antigo Testamento, sou escritor, licenciado em Letras e Literaturas, integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry, hoje publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil e sou também publisher da Editora Contextualizar, com experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes, tá bom? Então, se você não sabia, saiba, esse sou eu. Você está conversando com esse cara aqui, né? Essa cara bonita aqui na frente de uma biblioteca, para variar, né? Sempre estou envolto com livros. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá bom? Vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é Naturalmente, deixa eu pegar aqui, é Naturalmente, um material que você já conhece, estou desde o ano passado, desde esse ano também falando, esse livro aqui lançado por mim, ó, Revelações Originais do Salmo 23. O Marcos Alves, que está começando agora, ele já vai ficar sabendo desse meu lançamento, tá? Eu tenho aqui para poder vender o livro que eu comento, o Salmo 23, inteiro no hebraico, tá bom? Ele é versículo por versículo, palavra por palavra, todos os segredos que a língua original hebraica traz para o Salmo 23, você vai ter aqui nesse livro, tá bom? Inclusive, em meu canal do YouTube, em meu canal do YouTube, eu tenho, deixa eu botar a Sandra aqui, peraí, é, Sandra está com a gente aqui. Sandra Maluna, que vem de fora, deixa eu ver se ela, ela não está me ouvindo, mas é, é, olá Sandra, xalom, tudo bem? Sandra Nunes, xalom, seja bem-vinda, tá bom? A nossa irmã Sandra, ela vai acompanhar nossas aulas aqui, ela não é aluna regular do seminário, mas ela vai nos acompanhar aqui, apenas a nossa disciplina, tá bom? Sandra, seja bem-vinda. Eu estou aqui explicando aos nossos alunos, aqui ó, esse meu livro aqui, lançado, Revelações Originais do Salmo 23, é o resultado final de uma exegese completa, feita à luz do hebraico, tá bom? O Salmo 23 inteiro comentado à luz do hebraico, versículo por versículo, palavra por palavra, tá bom? Esse livro aqui, você pode me falar comigo, eu envio pra você, a gente combina o preço, os valores, envio pra sua casa pelos correios, tá bom? Além desse livro que é mais antigo, meus alunos aqui já conhecem, né? Eu lancei também agora em julho, nas minhas férias, porque você sabe que pobre de uma rede assim como eu, descansa trabalhando, né? Carregando pedra. Então, eu produzi nessas férias aqui, dois livros que eu consegui produzir e lançar, tá bom? O primeiro deles é um livro específico para mulheres, esse aqui, ó, é um livro específico pra vocês irmãs, ó, guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina, tá bom? Então, nesse livro aqui, eu trato de modo, com textos devocionais, numa linguagem muito própria para alcançar as mulheres, tá bom? Eu falo ao coração de vocês sobre como entender a proteção divina sobre a sua vida, especialmente mulheres que têm problemas de autoestima, problemas envolvendo, né, uma série de coisas, ó, aqui, ó, esse livro foi feito pra você, ok? É um livro que não é técnico, ele é muito, uma linguagem bastante emocional até, tá ok? E feito pras irmãs. É claro que homens também podem ler, é claro, mas perde um pouco porque o meu público-alvo pra esse livro aqui são as irmãs, as mulheres, tá ok? É só falar comigo também, eu tenho pouquíssimos exemplares desse aqui e posso oferecer esses poucos exemplares até terminar, tá bom? Mas tem também outras formas de adquirir, inclusive versão digital, meus livros todos estão na Amazon, na versão digital e também na versão impressa, ok? O outro livro que eu consegui lançar também nas minhas férias agora em julho, oito também tá quentinho, né, tá quentinho no forno, é esse aqui, ó, é uma comédia e vocês, meus alunos, estão aqui, ó, homenageados, porque esse livro é dedicado a vocês, tá bom? As lendárias atrapalhadas do apóstolo Valdicri. É uma comédia que eu escrevi, escrevi, né? Então, 90% desse livro aqui, não é um livro muito grosso, né? Mas 90% desse livro aqui é a comédia, né? Pra você ler, se divertir, rir bastante, dos exageros que eu inventei aqui nesse apóstolo ficcional, né? Nessa comédia do apóstolo Valdicri. Tá bom? Aqui, ó, é uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas. Claro que eu exagero uma piada que eu fiz aqui, né? Mas no final desse livro aqui, no final dele, tem um pequeno estudo que eu fiz sobre os apóstolos modernos, inclusive usando bastante o material do doutor Augustus Nicodemus Lopes, tá? Sobre os apóstolos. E aqui eu explico por que que eu fiz piada com isso, por que que eu desconsidero os apóstolos neopentecostais, as razões bíblicas, teológicas e até um pouco de históricas também, tá ok? Então, é um livro que começa hilariante, é uma comédia, né? E termina sério, explicando em seriedade o porquê disso tudo, tá ok? Recomendações minhas pra vocês, especialmente esse livro aqui, do Salmo 23, que é o resultado final de um exegésio em hebraico, que é o livro que vocês realmente vão aproveitar muito mais, porque tem tudo a ver com o que fazemos aqui. Muito bem, então, xalô a todos, vamos retomar aqui. Antes de a gente voltar pro nosso conteúdo, né, da gramática, deixa eu mostrar pra vocês esse versículo aqui, pra vocês verem o quanto é interessante a gente ter contato com a língua original hebraica, tá? Você já deve ter ouvido falar, com certeza, já ouviu alguma pregação, algum estudo, tá com a palavra ebenésia. Ebenésia, né? O que que significa ebenésia? Diga pra mim aí. Abra o microfone aí e fala pra mim. Ebenésia. Olha, o que eu já ouvi falar é que é uma expressão, assim, de... tipo assim, quando você fala caramba, ou aleluia, ou que bom, eu não sei explicar direito, mas eu sei que não tem a ver com o que está escrito em seguida, que todo mundo usa. É, você acertou a dizer que não tem muita coisa a ver com a frase que vem depois. Tem a ver, mas não é o significado literal, tá? Mas não é uma expressão de interjeição, não. Não é uma interjeição, não. O que que significa ebenésia? Diga aí. Cátia Flávia já fez a aposta dela e ela apostou errado. Quem é que vai apostar certo aí? Quem é que será que vai apostar certo? Poxa, por exemplo, cinco moedinhas, pelo menos, né? Pela meia resposta... Moedinha, é. Você é meio pontinho, né? Meio ponto não, porque quem gosta de dar ponto é enfermeiro lá no hospital, né? Mas, né? Uma boedinha, quem sabe, né? Diga aí. Tem relação com a pedra, né? Que ele colocou lá com o fundamento. Ah, você está chegando perto. Isso aí. Você está chegando perto. Muito bem. Não é? Quem mais quer arriscar? Diga aí. Pedra de ajuda. Quem é que falou? Foi o Renato? Não, Marcos Alves. Marcos Alves. Muito bem. Boa na mosca. Pedra de ajuda. Eben, hebraico, pedra. Pedra. Pedra, even. Tá bom? E Ezer, pende azar, hebraico, que é ajuda, socorro. Auxílio. Auxílio, né? Auxílio, socorro, ajuda. Tá bom? Pedra de ajuda. Então, ele deu o nome, heimispá, né? A essa pedra aqui. Samuel deu o nome de pedra de ajuda. Tá bom? Por causa do contexto histórico que a gente está vivendo ali, né? O contexto do texto aqui vai te explicar o porquê. E por causa do nome de pedra de ajuda que ele deu, ele falou a frase que é o arremate do nome que ele deu, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a expressão Ebenézer não significa, literalmente, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenézer significa, literalmente, pedra de ajuda. E por que ele deu o nome de pedra de ajuda, ele, então, usou a frase aqui, por que, né? Justificando, né? Por que que ele deu o nome? Por que que eu dei o nome de pedra de ajuda? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma justificativa do porquê que ele quis dar o nome dessa pedra de Ebenézer, de pedra de ajuda. Aí vem um detalhe importante, que eu não sei se você vai saber. Mas vamos dar um polinho lá, ó. Depois eu vou explicar aqui, programa esse aqui, né? Que eu tô usando. Ó, Géresis, capítulo 2. Aqui, eu vou abrir aqui o primeiro versículo, mas eu vou ver mais à frente ali, tá? Aqui na criação de Eva. Pra achar o versículo aqui, ó. Criação da mulher, né? Então, eu disse, Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea para ele. Aqui tem um detalhe interessantíssimo, tá? Eu tô usando aqui o programa The World, que eu já coloquei o link pra você baixar e instalar no seu computador, ok? O The World. É uma ferramenta incrível, gratuita. E vai te ajudar a fazer uma exegésia muito legal, tá? Tem muito material bom em português, comentários, muita coisa boa aqui. Nessa parte de baixo aqui, ó, é só vários comentários, inclusive, comentários de bíblia de estudo, tá? Tem coisa muito legal ali. Tem livros inteiros ali, enfim, né? Então, olha só. Quando Deus escolheu a mulher, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea pra ele. Como é que será que tá isso aqui no original hebraico? Não é? Aparece aqui pra palavra ajudadora a palavra azar, a mesma palavra de ajuda, né? Azar. Quer ver, ó? Você não vai conseguir ler ainda, porque você ainda não estudou o alfabeto. Mas eu coloquei aqui, ó, aqui tem o texto hebraico direto, né? Pra você começar a ler, você vai entender direitinho que aqui, ó, é ezer, tá bom? Aqui, ó, ezer. É a mesma palavra. Aqui, ó, ezer, tá? É a mesma palavra que foi usada lá pra ebenézer, né? Pedra de ajuda, tá vendo? É o... A raiz é a palavra azar, tá bom? Em hebraico. Ajuda. Então, é a mesma palavra que aparece aqui, pra ajudadora, tá bom? E depois tem a expressão que eu vou explicar também, que é kinegdô, tá bom? É interessante isso aqui também. O que eu vou explicar agora é dar uma pregação inteira pra você. Especialmente a mulherada aí, né? A mulherada aí que fica dizendo aí, com essa coisa feminista aí, dizendo que a Bíblia é contra a mulher. Não é. A Bíblia é a favor das mulheres. Só que dentro de um contexto histórico-cultural da época, tá? Mas você vai entender. Vou explicar aqui, ó. Então, ó. Falei uma ajudadora. Você já sabe que é a Ezer, ou azar, né? Que é a socorredora, tá bom? Olha só, olha que interessante, ó. Eu tô aqui com o texto na revista atualizada, com esses números de Strongs. É o mesmo, a numeração Strong, que tem na Bíblia, diz tudo, palavra-chave. Lembra que eu falei? Então, olha só. Falei uma auxiliadora, ó. Auxiliadora, ajudadora, né? Olha o Braipo, ó. Ezer, tá bom? Que significa ajuda, socorro, ou aquele que ajuda, ou aquela que ajuda. Veja que a palavra socorro, ela está dentro do campo semântico. Por que que Deus fez uma auxiliadora, uma socorrista para o homem? Porque nesse contexto aqui do Éder, que o homem estava só, estava muito mal, só. Quer dizer, estava mal, assim. Ele estava relativamente bem, né? Ele estava tranquilo no jardim, mas também não tinha nenhuma emoção. Entendeu? Ele não dividia com outro ser como ele. Ele era sozinho, único ali. Aí o que que Deus fez? Fez o outro ser, parecido com ele, tá? Mas que veio para socorrê-lo. Por que socorrer? Porque se é a mulher, o homem só faz besteira. Na cultura judaica, a figura da mulher é aquela que socorre o homem das besteiras que ele faz. Você já deve ter visto na internet esses vídeos de por que que o homem dura pouco, vive pouco, né? É cada bobagem que os homens fazem, se coloca em perigo à toa, não é? Por uma curiosidade, por uma bobagem qualquer. E a mulher é a mais sábia nesse sentido. É, né? Claro que tem mulher e tem mulher, né? Como tem homem, tem homem também. Mas, em geral, as mulheres, elas são mais centradas, elas amadurecem mais rápido. Isso diz respeito tanto ao modo como a mulher foi criada, ela teve uma tecnologia diferente, inclusive, linguisticamente, no hebraico, isso aparece. O modo diferente como Deus criou a mulher, Deus fez o homem do pó da terra, né? Fazendo barro ali, fez o pó da terra. E o verbo que é utilizado ali, o verbo formar o homem, o verbo assar, significa formar o barro, não é? Aquele bem bruto, como se fosse uma uma casa na alvenaria ainda, quer dizer, uma casa rústica ainda, sem alvenaria, sem nada que embelezasse aquela casa. Aquela coisa bem bruta, bem brutalizada. E a tecnologia que ele usou para o homem é tirar uma parte do... para fazer a mulher, né? É tirar uma parte do próprio homem que já estava um pouco mais trabalhada e o verbo que se utiliza ali é o verbo que representa a mulher como uma construção. Um prédio bonito já com alvenaria, já com beleza, entendeu? Então, é como se a mulher tivesse recebido um tratamento criativo de Deus um pouco mais elevado do que o homem. Claro, ela também foi feita de uma matéria pré-existente melhor do que a do homem. O homem foi o boneco, o pó da terra lá. A mulher também do pó da terra, mas derivada do homem por um algo que já estava feito anteriormente por Deus. Os verbos são diferentes e têm significados diferentes. E aqui a gente tem essa figura da mulher como socorrista, como ajudadora, como salvadora do homem. Porque, de fato, o homem precisava de ajuda. Sozinho o homem não conseguiria sobreviver dentro desse esquema, grande esquema que Deus criou e foi a família. Família é a criação de Deus, não é a invenção, mano. Família é a criação divina. Por quê? O próprio texto aqui nos remete a isso. Aí vem aquela outra expressão, que é a palavra aqui, auxiliadora é a salvadora, socorrista. E que seja o quê? Idônea. Idônea, ou seja, de equiparada a ele no mesmo nível, só que vai além. No hebraico, como eu já disse para você, aqui não vai aparecer, eu fiz aqui o esquema, mas eu vou te mostrar aqui no direto do hebraico. É a expressão kenei gedô. Kenei gedô significa a mulher que está do mesmo nível do homem, mas do lado contrário. O homem olha de um jeito, a mulher está no mesmo nível dele, mas olhando para outra direção. Não no sentido de ser homem e mulher rivais, olhar diferente para brigar um com o outro, são rivais. Não. É o contrário. É um olhar diferente do homem para completá-lo. Porque o homem sozinho só tem um campo de visão. A mulher sozinha só tem um campo de visão. Junta o campo da visão da mulher com a do homem, você tem uma visão mais ampla, uma visão complementar. É a expressão kenei gedô, que foi traduzida em português como idônio, que de fato é uma boa tradução. Idônio quer dizer equiparado, no mesmo nível. Então, a mulher nunca na Bíblia foi classificada como inferior ao homem. A diferença ali é só a diferença de função dentro da família e até dentro da sociedade, porque a sociedade era patriarcal. Agora, comparando o modo como a cultura judaica trata das mulheres e como as culturas pagãs do Heitor de Israel também lidavam com as mulheres, a cultura judaica era muito mais respeitosa com as mulheres do que as culturas pagãs. Dentre as culturas pagãs da época, você tinha, por exemplo, uma lei que proibisse o homem de forçar a mulher a ter relações com ele quando estava menstruada. No sistema de lei judaico tinha. Em respeito às mulheres. Entendeu? O grande lance aqui é isso, é você entender que na Bíblia a mulher nunca foi considerada um ser inferior. Era equiparado, igual, mas diferente. Equiparada em termos de ser diferente tanto no sentido de um modo como ela foi criada com uma tecnologia melhor, mais apurada, entendeu? Quanto também na função dela dentro da família. Ela é igual ao homem e no sentido de ser igual porque ela é um ser humano como o homem é, não é em nada inferior a ele, não é na inteligência, nem nas emoções, nem na alma dela é inferior ao homem, não. Ela é igual, exatamente igual. É equiparada a ele. Por isso que casou bem, entendeu? Adão e Eva casaram bem. Mas ela tem um olhar diferenciado do dele porque os dois precisam buscar harmonia para então se juntar e ter um relacionamento harmônico, feliz e equilibrado. É isso que traz equilíbrio para a família, um complementando o outro, não é um brigando com o outro. Entendeu? Eu tenho ouvido e visto com preocupação. O cara de irmã é que se descrente indo para o cinema ver Barbie e saindo do cinema falando grosso e concordando com o feminismo que é apresentado ali no filme. como se os homens fossem rivais e as mulheres não são. Mulheres também não são rivais dos homens. É uma visão diferente para complementar e esse complemento traz harmonia, traz felicidade, traz bênção da família. Quando você busca um outro tipo de compreensão que é contrário à da Bíblia, você está forçando o plano de Deus. Isso não vai te fazer feliz. ou você realmente acha que essa mulherada feminista é feliz nessa constante atitude de guerra contra os homens? Ninguém é feliz assim. A gente precisa entender as diferenças, respeitar as diferenças e o amor entre o homem e a mulher, no caso, é o vínculo que faz o respeito acontecer e que faz essa harmonia acontecer. isso é bíblico. É o que a Bíblia sempre diz na sua língua original. Entendeu? Então, retomada, a mulher é ajudadora porque ela é socorrista, abençoadora do homem, socorre o homem nas bobagem que ele pode fazer sozinho, tá bom? E ela é idônea porque ela é equiparada a ele, mas com um olhar diferenciado para poder complementar. Ok? Pegaram aí? Dúvidas sobre isso? Não é bacana? Quando você entende o estudo hebraico, você aprende a Bíblia de um modo muito mais abrangente, muito mais profundo, tá? Porque a Bíblia é o livro de judeus escrito por judeus, para judeus, com substrato cultural da mente judaica. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O único autor da Bíblia que não era judeu era Lucas, era grego. Os demais atores, todos, inclusive Jesus, que não era autor, mas era o protagonista da Bíblia, todos eram judeus. Entendeu? Então, você precisa levar isso em conta para você realmente compreender a Bíblia. Tá bom? Tchau.